Tem uma roça de toco Tomo um cafezinho quente Pego a matraca e semente Vou plantar o meu roça Eu sou um caboclo feliz Fazendo as coisas que faço Plantando e carpe no roça Sufocado no mormaço Só bebo água do corote Como carne quando eu caso Na mirada cartucheira Capivara, anda e mateio Não cruza a trilha que passo Quando a roça está formada O mais bonito que eu acho Ver o milho em monecato E o arroz soltando o cacho E quando a roça amadora Pra aliviar o meu cansaço Pego linha, anda e canoa As crianças e a patroa Vou pescar lá no riacho Quando faço a colheita O plantio que eu fiz Vou fazer minhas orações Lá no altar da matriz Agradecer ao Senhor Por me dar tudo o que eu quis Eu sempre quis ter no sertão Um pedacinho de chão Deus me deu e eu sou feliz Eu também quero sair Eu sempre quis ter no ser Eu sempre quis ter no ser Agradecer ao Senhor